Vamos ficar na bola, vamos dar bobeira, vamos ficar ternos, vamos pegar a bola, vamos batir um batido. Esse é o Gonçalves falando. Vamos superar, sabe o que você lembra? Meu coração acontece. Vamos lá, hein? É como o N7 falando na outra partida, gente. Vamos falar pouco e fazer muito dele esse gol. Sérgio, vamos lá, vamos lá. É pra falar pouco e fazer muito. Um, dois, três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a corrente do Botafogo, o Santos já está em campo no aquecimento final. E aí vem o Botafogo, os dois times de melhor campanha neste campeonato brasileiro. Fez-se justiça nesta final de brasileiro de 1995. Aí vem o Botafogo e vai explodir a torcida alvinegra do Botafogo aqui no Maracanã. Faz a festa o torcedor do Botafogo recebendo o seu time. Aí a torcida, e é bonito, muitas crianças, famílias inteiras, as famílias voltando aos estádios de futebol. Esse campeonato brasileiro, acima de tudo, resgatou. Há uma segurança maior, menos violência e a gente espera que isso continue, torce pra que isso continue. Aí os times em campo, a festa da torcida do Botafogo. Eu falava dos dois times de melhor campanha. Então vamos fazer uma comparação aí. Exatamente entre a campanha de Botafogo e Santos, que chegam para esta final em duas partidas. A primeira debaixo de chuva, hoje no Maracanã. E o segundo, definitivo jogo, domingo, no Pacaembu. Vamos lá, uma comparação aí entre os dois times. Vejam só, o Botafogo fez 47 pontos, o Santos 49. Por isso joga por dois empates, ou a vantagem de vitórias alternadas pela mesma diferença de gols. Botafogo fez 43 gols, o Santos tem o melhor ataque, 50. O Botafogo tomou 23 gols, o Santos é mais vulnerável, tomou 37. O Botafogo chegou a 13 vitórias, o Santos chegou a 15, mesmo se eles tivessem empatado em pontos, a vantagem seria do Santos. Foram oito empates do Botafogo e quatro empates apenas do Santos. Mas o Botafogo perdeu menos, sofreu quatro derrotas e o time do Santos sofreu seis derrotas. O Botafogo foi o time que menos perdeu neste campeonato de 95 e o Santos o que mais venceu neste campeonato de 95. E o Botafogo quem teria como seu destaque para esta final? É fácil de adivinhar, né? Aí está ele, Túlio, artilheiro, 26 anos, 1 em 75, 70 quilos. Ele fez 21 gols em 23 jogos. E faz hoje o seu centésimo jogo pelo Botafogo e tem 87 gols marcados em sete partidas, uma marca realmente impressionante. Fez cinco gols em quatro jogos do Botafogo aqui no Maracanã. Este, portanto, o destaque do Botafogo. Cartões amarelos, será que o Botafogo tem muitos problemas? Leandro e Moisés. Leandro que está em campo e Moisés que está no banco de reservas. São os jogadores com dois cartões amarelos no time do Botafogo. E o Santos, se foi fácil de adivinhar o destaque do time do Botafogo, fica também fácil para adivinhar o destaque do time do Santos. Veja só. Aí vem o destaque do time do Santos. Giovani em fase espetacular, cabelos vermelhos. O apoiador Giovani, muito mais atacante que apoiador. Tem 23 anos, 1 em 90, 78 quilos. É vice-artilheiro do brasileiro, perde apenas de Túlio. Tem 16 gols marcados em 23 jogos. Importante para você, torcedor do Santos, o Giovani venceu os dois jogos que disputou contra o Botafogo. Mas se o Botafogo não tem tantos problemas assim com os cartões amarelos, a vida do Santos está mais complicada. O Santos vem tendo jogadores suspensos nos últimos três jogos. Veja só. Giovani, Edinho, Galo, Jameli, Robert e Marcos Paulo. Os seis estão em campo, porque você vai conferir já já as escalações. Os seis estão em campo dos 11 que começam essa partida pelo Santos. Aí a torcida do Santos traz o Peixe, animada com as vitórias em sequência. Vinha de seis vitórias e um empate. Aí tomou aquela goleada para o Fluminense, descontou lá a goleada com os 5 a 2. Aí você está vendo o goleiro do Botafogo. O Botafogo vem de grande campanha, mas no final andou caindo um pouco, porque perdeu do próprio Santos, empatou com o Fluminense, depois foi para a decisão nas semifinais com o Cruzeiro e conquistou a vaga com dois empates, 1 a 1 no Mineirão e 0 a 0 aqui no Maracanã. Vamos lá, vamos confirmar os dois times. O Botafogo não tem nenhum problema em ter o seu time base. Veja só o time do Botafogo. Aí Wagner, o goleiro número 1. Wilson, Goiano, lateral direito, ala direito 2. Os zagueiros de área, Gotardo 3 pela direita, Gonçalves 4 pela esquerda. O ala esquerdo, André Silva, número meia dúzia. Leandro fica na marcação ali na frente dos zagueiros. Muito mais uma marcação em cima do Giovani. É o número 5. Jamir também pegando o número 8. Beto caindo mais pela direita, armando o jogo pela direita 10. Sérgio Manuel na armação pela esquerda 11. Donizete número 9. Túlio número 7. A dupla de atacantes, fortíssima dupla de atacantes no time do Botafogo. E o Santos? O Santos vem se alterando, mesmo conseguindo esses bons resultados. Exatamente por expulsões e por suspensões de jogadores com 3 cartões amarelos. Tá aí o Santos com algumas novidades hoje. Edinho, o goleiro número 1. O Wagner, apoiador, vai jogar como ala direito com a número 4. A defesa tem Marquinho Capixaba com a 2, que tá no lugar do Ronaldo, que foi suspenso. E Narciso meia dúzia. O ala esquerdo é Marcos Paulo, número 3, que está no lugar de Marcos Adriano, que também está suspenso com 3 cartões. Galo é o número 5, ali o capitão na marcação. Carlinhos tá se soltando mais nos jogos, é o segundo volante. Com a número 8, Marcelo Passos. Daí pra frente, bem ofensivo, hein? Marcelo Passos pela direita. Depois Robert, o Marcelo Passos. 17. O Robert é a número 11. O Giovanni na frente com a 10. E o Jameli, que volta ao time com o número 9. Tá aí o time do Cabralzinho. Portanto, tudo em cima, tudo ok. As escalações, os detalhes, os números, as campanhas, os cartões amarelos. O resto, trio de arbitragem. Este é assunto pra Arnaldo César Coelho. Apita o jogo Cidraque Marinho. Antônio da Hora Filho e Luiz Eduardo de Souza serão seus auxiliares. Todos de Sergipe. O Cidraque Marinho atravessa uma excelente fase. Semana passada, apitou o Cruzeiro 1, Botafogo 1 em Belo Horizonte. No domingo, esteve em São Paulo e apitou muito bem o jogo do Santos contra o Fluminense. 5 a 2. Acho que Botafogo, já falei antes, tem uma pequena vantagem o fato de jogar em casa. Vai procurar explorar isso durante a sua torcida. O Santos tem uma experiência da semana passada contra o Fluminense, que naturalmente deve jogar com um pouco mais de cautela. Deve ser um jogo ofensivo, principalmente pela quantidade de gols que as equipes fizeram durante o campeonato. E a expectativa, na verdade, Galvão, é de uma grande partida. Vamos lá, autoriza Cidraque Marinho. Rola a bola e começa o jogo do Maracanã. Aí o Santos tocando na bola. Narciso. O Túlio fica ali na marcação. Você sabe, o Santos tem a vantagem de dois empates. Ou vitória de um lado e vitória de outro, desde que com a mesma diferença de gols. O Botafogo sabe disso e vai sair pra cima. Como o Júnior já disse, o Santos deve ser um pouco mais cauteloso hoje, porque amargou aquela goleada. No último meio de semana, 4x1 contra o Fluminense. Aí vem o Botafogo. André Silva. Tenta um toque pelo meio pra Donizete. O Santos já corta. Jameri, que também está com os cabelos pintados. Ele quis pintar de branco. Não saiu. Ficou amarelo. Ele disse que queria os cabelos da cor da camisa. Ou seja, do branco, né? Mas aí o cabeleireiro disse a ele que ele teria que ficar 3 horas sentado pra tinta se firmar bastante. Aí ele desistiu, Galvão. Aí o Jameri, que volta ao time do Santos. Wagner, a sua nova função de ala pela direita. Carlinhos faz o toque. Giovani. Botafogo promete uma marcação dura em cima de Giovani. Aí o Wagner. Atrás, Marquinhos. Capixaba, que também está improvisado. Joga no lugar do Ronaldo, que foi expulso no último domingo. O Santos prende bola no início da partida. André Silva. Aí o Gonçalves. Com um pouco de sorte, pelo menos a chuva fortíssima que caiu desde as 6 horas, dá um tempo agora no início do jogo. Pelo menos pelas condições do grabado e adrenais do Maracanã, excepcional, hein? Choveu durante mais de 3 horas forte e a bola está rolando fácil. Sérgio Manuel. Santos espera a marcação no seu próprio campo. Lançamento para a Donizete pela esquerda. Está em grande fase. Parte para cima da marcação do Wagner. Fez o toque no meio. Sérgio Manuel recebeu de volta. Já meteu para o Túlio. Ajeitou o pé direito. Ali ele é perigoso. Tentou com o Beto. A bola não chegou por baixo. Cortou o galo. E o Botafogo. Aí você vê o Beto. E no início do jogo o Túlio já começou a estar ele aí pedindo para a galera gritar. Vem bola na área do Santos pela primeira vez. Aí o cruzamento. Edinho ameaçou. Subiu. Mão direita tirou na boa. Tenta botar pressão. O Botafogo. Sérgio Manuel. Dois em cima dele. Galo. E também o Marcelo Passos. Último toque foi do Marcelo Passos. O lance pertence ao Botafogo. No tiro de canto a bola tinha saído. O auxiliar levantou o bandeira. O juiz não confirmou. A bola girou por fora. Aí o lançamento para a área. Wagner foi quem fez o corte. Botafogo aperta. Beto. Bota toda a pressão que pode no início do jogo. Sérgio Manuel. Marcelo Passos fica à sua frente. Ele tenta começar lá atrás. A bola vai chegar para Gotardo. Aí o capitão do Botafogo ajeita. Giovani fica por lá. Wilson Goiano. Para o Gotardo. Tem Gonçalves a seu lado. Veja que você só vê o jogador do Botafogo. O Santos aguarda a marcação no seu campo. Há pouco o Júnior fala sobre isso. Tentativa com o Donizete. Sérgio Manuel faz o toque. Galo vem. Ajeita no peito. Leva a vantagem. O Sidraque. Mandou seguir o lance. A tentativa era do Carlinhos. A bola escorregadia. Escapuliu. E aí apenas lateral para o time do Botafogo. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line pessoal. Sua agência Itaú em casa. Vamos aí nos aproximando dos 4 minutos neste primeiro tempo. 0 a 0. Botafogo e Santos. Deu duro por trás. O Wagner cometeu uma falta. Em cima do André Silva. O Sidraque marcou. Você tem aí a repetição do lance. Veio por trás. O Wagner para cometer a falta. E o capitão do Botafogo, Wilson Gortardo, escolheu o campo à direita. Atacando para a esquerda. Cumprindo assim uma tradição que vem desde os tempos de Newton Santos aqui no Maracanã. É uma tradição que o Botafogo segue assumidamente supersticioso. É porque ataca o primeiro tempo e o segundo tempo vai atacar para onde se encontra normalmente a sua torcida. A posição oficial da torcida do Botafogo começa aqui no gol da direita. Aí o Beto. O Galo chega na marcação. Faz ali um malabarismo. O Luiz Eduardo de Souza. O Bandeira lá pelo outro lado. E o lateral é do Santos. Toque do Robert. A bola escapuliu outra vez pela lateral e agora pertence ao Botafogo. Vamos já passar nos cinco minutos deste primeiro tempo no 0x0. Botafogo e Santos no Maracanã. Domingo tem mais. Santos e Botafogo no Pacaembu. Lá vem Botafogo. Lá vem cruzamento. Bola na área. Donizete. Não subiu nada o Narciso. A bola passou. Donizete teve a chance do primeiro gol. Olha o cruzamento. O Narciso vai. Não sobe. Não acha o Donizete. Plantado no chão. Mete a cabeça. Busca ali o canto esquerdo do Edinho. Primeiro susto do time do Santos. Aí você tem uma noção melhor. A câmera colocada no alto da Marquise. Você tem uma noção melhor do posicionamento tático dos times. Passamos dos 5h30. Santos tenta. Leandro chega. Mas o toque para Sérgio Manuel. Apertou Jameli. A sobra de Marcelo Passos. O Santos é esperto no contra-ataque. Arriscou. Bateu em cima do Sérgio. Saída do André Silva. Leva vantagem em cima do Marcelo Passos. Deixa com o Sérgio Manuel. Ele dá de graça para o Giovani. Atravessou a bola pelo meio. Giovani e Jameli se atrapalharam. Giovani entre as pernas. Bateu direto para o gol. Jogou longe do gol. Mas botou logo a primeira entre as pernas do Leandro. Demonstra principalmente uma maturidade muito grande. Consciente a jogada. Pode ver, Galvão, que o Santos volta todos os jogadores do seu campo para defender. Quer dizer, mantém a equipe sempre agrupada. Não dando muita chance ao Botafogo de tocar a bola nas costas do meio campo. Daí vem o Botafogo se armando de novo. E o Santos já volta para aquela marcação no seu próprio campo a que se referiu o Júnior. Deu duro por lá. O Marcos Paulo em cima do Túlio. Sobra ainda do Botafogo. Wilson Goiano. Toca pelo meio. Beto faz bonita a jogada. Deixou dois para trás. Tentativa para Donizete. Marquinhos. Capixaba tira. Narciso. Galo. Carlinhos. Aí o Marcos Paulo. Vai saindo na boa o time do Santos. Robert faz o recuo para o Narciso. À frente do Túlio. De muito longe para o Edinho. Vai começar tudo outra vez o time do Santos. Sete minutos neste primeiro tempo. Zero a zero o Botafogo e Santos. Marquinhos Capixaba. Daí o Narciso. Torcida do Botafogo tenta empurrar. Fica gritando mesmo com a posse de bola do Santos. E o Santos valoriza a posse de bola. Carlinhos. Ótima abertura aqui para a direita com Wagner. Pede e recebe o apoio de Galo. Jameli se mexe. Robert pede lá do outro lado. O Galo prefere mais curta. Mais atrás Carlinhos. Daí para Jameli. De novo Carlinhos. Sérgio Manuel tira. Chegou Jameli. Dá em pedido Carlinhos. Quando fez o passe. O Jameli para o Carlinhos subiu a bandeira do Antônio da Hora. E você vê e confere o impedimento por ali. Está certo Arnaldo? No momento do passe ele estava atrás do zagueiro. Portanto errou. Veja aí. No momento do passe que se marca o impedimento. O bandeira está na linha. Ele errou em levantar a bandeira. Não é no momento que o jogador recebe. Está certo aí. Estava bem colocado a bandeira ali. O Antônio da Hora. Estava na linha como a nossa câmara. Primeiro erro. Do auxiliar. Aí o Botafogo vai à luta. Beto recebe nas costas do Marquinho Capixaba. Vai para cima do Narciso. Tem Donizete. Ainda o Beto tentou contato com o Túlio. O Edinho subiu. Para ficar com a sobra da bola. Então a diferença principalmente nas saídas de bola. O Botafogo procura deixar o Donizete no mano a mano. Porque é um jogador extremamente veloz. Para procurar tirar vantagem disso. E o Santos não rifa a bola. Você vê que ele procura tocar a bola. Justamente para que ele possa ir evoluindo dentro do campo do Botafogo aos poucos. Aí a falta em cima do Giovani. A repetição do lance. O Gotardo dando duro por trás em cima do Giovani. O Sidraque marcando a falta. Wagner. Tentativa para cima do Sérgio Manuel. Ele tem o Gonçalves para sair jogando ali. Pelo meio aparece o Leandro. Beto recua, recebe. O Galo fica à distância. O Santos não se preocupa em combater no campo do adversário. Gonçalves. Em busca a Jamir. Toque na frente. A tabela rápida. Tentativa do André. Botou na frente. O Seu Goiano partiu. Vem Marquinhos. Capixaba para fazer o corte. Narciso. Sai no toque com o Jameli. Ajeitou atrás com o Wagner. Donizete fica por lá. Ele gira perigosamente. A bola na frente do Túlio. Ela chega para o Marcos Paulo. Galo. Marcos Paulo de novo. Vai com o Robert. Wilson Goiano vai para cima dele. Está duro em cima do Robert. A bola saiu. Botafogo tentava a cobrança do lateral. O Sidraque. Acabou marcando a falta. Favorecendo o Santos. Essa câmera é invertida. É do outro lado do campo. Isso é para você ter todos os detalhes. Aqui não fique nenhuma dúvida. Se foi falta ou não. Impedimento ou não. Se houve o pênalti. E aí lateral Botafogo. Quando nós passamos dos 10 minutos deste primeiro tempo. Paulo Altoori está preocupado. Está nervoso. Vai ali. Atrás da bola. Está vendo o Túlio sendo marcado aí pelo Marquinhos Capixaba. Ele determinou uma alternância de posições ali entre o Sérgio Manuel e o André Silva. O André Silva que é jogador naturalmente de meio campo. Mas foi adaptado este ano para a lateral esquerda. Portanto Sérgio Manuel também ocupando ocasionamente a lateral esquerda. E o André pelo meio. Aí o Túlio vindo buscar. Tentou jogar com o Beto. Tocou mal. Marquinhos Capixaba. Bateu no Túlio. Ele insistiu. Vai para cima do Capixaba. Se recupera o zagueiro do Santos. Giovani no lance. Ele e Gotardo. Melhor para Gotardo. Por baixo o Marcelo Passos. Chegou para Robert. Jamiro fica por lá. Ele recebe o apoio do Marcos Paulo. Sai bem da marcação do Jamiro. Outra vez com o Robert. Sai do Beto. Mudaduro Botafogo. Partiu o Robert. Por trás a falta do Beto. Em cima do Robert. E estava em cima do lance de novo. O Sidraque Marinho. Ele corre em cima da bola. Esse é o lance aí. Você viu com o joelho. Por trás. O jogador do Botafogo fez a falta. Narciso descola o lançamento. Sérgio Manuel. Chega antes do Wagner. Aí o Giovani. Com o craque absoluto do jogo do último domingo. Fazendo dois gols e participando dos outros três. Wagner. Para Jameli. Chegou o André Silva. Voltou o próprio Jameli. Leandro na marcação. Jameli tenta o cruzamento. Bate mal. Dá de graça para Jamir. Botafogo tenta ser rápido na saída. Sérgio Manuel. Tem Donizete pela esquerda. Primeiro passando por André Silva. Tentou o lance para cima do Carlinhos. Veio o Marquinho Capixaba na cobertura. E o Sidraque. Acabou marcando a entrada meio maldosa ali. Do André. Em cima do Marquinho Capixaba. Vamos aí com 12 minutos. Sérgio Manuel reclama. Diz que não foi nada disso. Um detalhe. Estão faltando gandulas no Maracanã. Com poucos gandulas. Foi a chuva talvez. Tanto que o técnico Botafogo. Paulo Autuori. Já teve que partir ele. Para buscar uma bola. Leandro. Sérgio Manuel. André Silva. Donizete. A marcação dura do Marquinho Capixaba. Melhor para Donizete. O juiz já tinha marcado a falta. Ele cobrou rápido. Jameli esperto. Tomou do André Silva. Levou bronca do Donizete. Giovani. Daí para Marcelo Passos. Botou na frente. Vem Leandro na cobertura. Jamir. Aí o Leandro. Lutardo. Lançamento para Donizete. Ele aperta em cima na marcação do Wagner. Donizete deixou chegar para o Sérgio Manuel. Tenta abrir na linha de fundo para tentar o cruzamento. Falta espaço. Volta com Donizete. Aí o Beto. Saiu bem da bola. Deixou para o André. Tentativa com o Beto Narciso. Rasgou lá atrás. Giovani. Ele tocou para ele mesmo para tentar partir. Já recebeu a falta na passagem. Aí o Giovani. Sempre o toque sutil do Giovani. Já já vamos chegar aos 14 minutos deste primeiro tempo. Segue 0 a 0. Neste 14 minutos. Só uma finalização. Aquela cabeçada do Donizete. Marcos Paulo. Lançamento para Giovani. Gotardo tirou. Robert tocou de cabeça. Estava impedindo o Giovani. Porque quando houve o lançamento. O Gotardo saiu e ele ficou. A bola voltou imediatamente. O Giovani não saíra. Ficou em posição de impedimento. Aí. Um pouquinho atrás. Olha só. No momento do toque de cabeça. O Giovani estava ali. Impedido. Sérgio Manuel. Donizete sempre caindo aqui pela esquerda. E o Donizete reclama. Porque o juiz deu a saída de bola. O Júnior Donizete normalmente joga mais para a direita. Essa vinda dele para a esquerda. Seria uma tentativa do Paulo Autuário. Que o Santos tem dois jogadores improvisados. Na lateral e na zaga central. Talvez. Eu acho que é importante. Principalmente porque ele fica mano a mano sempre. Ou com o Wagner. Ou então com o Marcos. Marquinhos ali. Que faz a sua cobertura. Ele como central. E na velocidade. Se ele pegar mano a mano. É um risco grande que o Santos corre. Aí o Jamir. Entra o lançamento por apoio de Wilson Goiana. A bola chega na boa. Robert está duro em cima dele. O último toque foi de Robert. O lateral é do Botafogo. Beto se mexe. Pede. Recebe. Passamos dos 15. 0 a 0 no primeiro tempo. Um empate que é sempre bom para o Santos. Tem o direito de jogar por dois. Por dois empates. Por isso o Botafogo vai à luta. Vai para cima. Jamir. Vai na trombada. Fez chegar para o Wilson Goiano. Se atrapalha. Jamir bate nela. Tudo. Ajeita no peito. Quando pega, pega mal. Primeira chance. Aquele que não perdoa o Tullio. Você vê o Wagner lá. O goleiro do Botafogo. O Jamir cruzando. Donizete saiu. O Tullio ajeitou no peito. Aí quando quis bater, não deixou a bola descer. Na posição certa. Pegou por baixo da bola. Saiu longe do gol do Edinho. O Edinho. Que sai jogando. Marquinhos capixaba. Jameli vem buscar. Deu tudo em cima dele. André Silva. Melhor para Jameli. Leva com ele o Wagner. Aí a bola tocada para o Wagner. Gonçalves vem por baixo. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Corsa Sedan. O Sedan fora do sério. Aí o Wagner para a cobrança. Marcelo Passos. Sombra ficou com Gonçalves. Saiu batendo errado. Permite a recuperação de Jameli. Sérgio Manuel entra de ladrão. Toca para o André. O lançamento para a Dorisete. Galo bem na recuperação. Ali atrás Narciso. Tullio vai em cima dele. Ele volta com o Marquinhos capixaba. Que naturalmente cai na dele aí. Lateral direito. Capitão Galo ali pelo meio. A inversão para Marcos Paulo. Giovani sabe tudo e mais um pouco. Faz a abertura para Robert. Marcelo Passos na área pedindo cruzamento. Partiu cruzamento ninguém do Santos. Aí apenas o André Silva para ficar com a sobra. E iniciar a jogada do Botafogo. Leandro é o único do Botafogo em campo com dois cartões. No time do Santos são seis os jogadores com dois cartões. Lançamento para Tullio. Jogadores do Santos reclamam que ele ajeitou no braço. Tullio encara a marcação. Sai do primeiro. Adianta demais. Vem Narciso. Jamir também. Dá duro na bola. Jamir Marcos Paulo. Chega Beto. Recupera para o Botafogo. Sai da falta. Tocou no Tullio. Cruzamento muito forte para Donizete. Sérgio Manuel vem aproveitar pelo outro lado. Wagner em cima dele. Olha o cruzamento. Edinho não chega na bola. Quem chega é Galo. Mete para fora escanteio. Aí o Galo reclama dos companheiros. O perigo contra a defesa do Santos. Sérgio Manuel buscava o Tullio lá do outro lado. O Edinho não chegava na bola e o Galo meteu para fora. É o terceiro bom cruzamento aí Galvão. Aquela primeira cabeçada do Donizete inclusive. Aí vem bola na área do Santos de novo. Olha o toque de cabeça. É do Botafogo. Gotardo, capitão número 3. Apareceu de trás. Meteu a cabeça. Não deu para o Edinho. Para você curtir de novo o torcedor do Botafogo em todo o Brasil. Wilson Gotardo mete a cabeça na bola. Cabeceia certo para o chão. Não deu chance para o Edinho. Ele sai para o abraço. Vibra muito o capitão do Botafogo. Sai na frente o Botafogo do Maracanã. Aos 18h20 do primeiro tempo. 1 para o Botafogo. 0 para o Santos. Wilson Gotardo, capitão número 3. É o 22º jogo do Wilson Gotardo no campeonato. E só hoje ele faz o seu primeiro gol. Gotardo é o único dos jogadores do Botafogo que já disputaram uma final de campeonato. ele foi campeão brasileiro em 92 pelo Flamengo. 1 para o Botafogo. 0 para o Santos. Gotardo. No momento exato que o Júnior chamava a atenção para os cruzamentos na área. Pintou o terceiro cruzamento. E a defesa do Santos, sem especialista na função, complica. A verdade, Galvão, é que você quando está fazendo esse tipo de marcação você tem que tocar no adversário para saber onde ele está. E o Santos não estava fazendo isso. Inclusive a gente se referia àquela primeira cabeçada do Donizete. 1 para o Botafogo. 0 para o Santos. Por enquanto vai cumprindo o seu papel o time do Botafogo. Tentando sair na frente. É, e o técnico Cabralzinho que estava muito tranquilo. Ficou bastante irritado porque ele treina muito cobrança de escanteio. Tanto é que esse foi o segundo gol em todo o campeonato que o Santos toma de escanteio. O outro foi de Renato na semifinal. O Arnaldo disse que tinha pouco gandula no Maracanã. A verdade é que não tem nenhum. Não é que tem pouco não, não tem nenhum. Será que é alguma indeterminação, Galvão? Não sei. Agora foi o árbitro reserva que veio pegar a bola para que o jogo pudesse ser reiniciado. Na verdade existem. Há alguns gandulas, sim, mas são muito pequenos. São crianças e às vezes sequer se dão conta de que a bola saiu e não prestam atenção. São ainda muito pequenos. São tão pequenos que sumiram. Lá vem o Santos. Embola na área do Botafogo. Aí o Giovani, o Gotardo marcando o Narciso. Giovani, Narciso, Galo são jogadores altos na área. Também Wagner e Jameli. Marcelo Passos na cobrança. Jogou fechado direto para o gol. Batou na rede pelo lado de fora. É só tiro de meta. Você já viu várias vezes o gol do Botafogo. Vai ver agora por um outro ângulo, contrário. Do outro lado, olha só. Aí você vai ver o Gotardo partindo aí de frente para a bola. Subiram dois jogadores do Botafogo. Um do Santos e um dos três achou. O Gotardo veio por trás para fazer a cabeçada. Foi o homem surpresa que chegou de trás e fez o gol do Botafogo. Um a zero o Botafogo que mexe na bola no meio campo. Beto. Falta nele na entrada de Galo. Chegamos a 21 minutos. Um para o Botafogo, zero para o Santos. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Lançamento para Sérgio Manuel. A bola corre demais. Não dá para ele chegar. O técnico Paulo Autori sinaliza para que o Botafogo pressione mais. Se posicione ainda mais à frente. Aí o Galo. Vamos ver se o Santos muda a postura. Marcelo Passos. Chega Leandro. Gotardo, o homem do gol, toca na bola com Beto. O toque errado. Deu de graça para Robert. Aí o 11 do Santos. Trabalha para Marcelo Passos. Leandro já vem na marcação. Tentativa de Giovani. Dá muito duro o time do Botafogo. Em cima de Giovani. Gotardo rasga por baixo. O jogador do Santos pede a falta. O juiz que foi na bola. Donizete se atrapalha. Melhor Jamel. Chega chutando tudo, Donizete. Chega até com certa violência. Eu não sei nem se não seria lance para cartão amarelo, Arnaldo. O juiz vai advertindo verbalmente que é o estilo dele. Ele conversa primeiro, adverte verbalmente para depois aplicar o cartão amarelo. Veja a falta que ele fez. Entrou duro por trás do Donizete. Ali em cima do Jamel. 22 e 30. Primeiro tempo. 1 Botafogo. 0 Santos. O gol de Gotardo. Carlinhos. Esse é o Wagner. De novo para Carlinhos. Trabalha agora a bola pela esquerda. Marcos Paulo. Lançamento para Giovani. Gotardo foi no corpo dele. Jamir chega. Toca errado. A sobra de Giovani. Gotardo por baixo. Se jogou, Giovani. Se jogou. E o hábito advertiu. E o Giovani tem que tomar cuidado que ele tem dois cartões. Como disse o Arnaldo, ele advertiu verbalmente. A primeira ele adverte verbalmente. Túlio. Grande jogada por entre as pernas de Narciso. Vantagem do Botafogo. Aí o Beto. Marquinhos. Capixaba. Chega limpando tudo. Tirando de lá. Aí o Túlio. E a torcida do Botafogo não para. Ela não lotou o anel superior da arquivancada. Eu repito. Muita chuva desde as seis da tarde. Mas é boa a presença do torcedor do Botafogo. Como eu sei que vai ser excepcional a presença do torcedor do Santos no Pacaembu. Domingo lá. Vem Botafogo. Vem chegando fácil. Tome cruzamento. Outra vez forte. Edinho sai para fazer a defesa. Rapidinho com as mãos para Carlinhos. Sérgio Manuel dá o combate em cima dele. Ele vem trabalhar com o Wagner. Já está o Sérgio Manuel de novo no combate. Wagner tem habilidade. Partiu com a bola. André Silva. Ele sai do André. Sai do Sérgio Manuel. Gonçalves chega por baixo. Tocando. A bola não saiu. E agora ali junto do lance. O Antônio da Hora Filho dá o lateral para o Santos. Leandra quem bate na bola. Sobra do Carlinhos. Você viu ali o Alto Olho sinalizando. O técnico do Botafogo. Jamil chegou. Bateu para o lado que o nariz estava apontando. Marcelo Passos. Para Jameli. Abre o espaço. Pé esquerdo. Pega mal na bola. E não vai nem sair. O Robert vai chegar no lance. Wilson Goiano em cima dele. Dentro do cruzamento. Bate no Goiano. Sobra de Jameli. Gotardo por baixo. Fica para Goiano. Finta em cima de Robert. Aí o Beto. Outra vez Goiano. Na moral o Botafogo sai tocando. Donizete lá pela direita. Aqui é onde ele se mexe melhor. Adianta muito. Vem por baixo Narciso para cortar. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider. É hoje. Ter férias para seus pés. Aí o Sérgio Manuel. Wilson Gotardo. Tem Gonçalves. Passamos dos 25 minutos. 1 a 0 o Botafogo. Gol de Gotardo. André Silva. Gonçalves. Beto Parti. O lançamento é para ele. Toca e toca muito bem de cabeça para Túlio. Daí para Donizete. Tentou puxar. Bola não achou nada. Bola molhada. Chuteira molhada. Quando ele puxou. Não veio nada. Leandro no combate. Aí o Beto. Veio duro por baixo. O Marcos Paulo. Jamir. Volta a cair mais pela direita o Donizete. Narciso chega na cobertura. Chega e chega bonito. Tomando a bola e saindo limpo. Aí quando toca, toca errado. Mas o último toque ainda foi do jogador do Botafogo. Lateral é para o Santos. Flair. Estilo perigoso. Segundo capítulo. Hoje depois das emoções do futebol. E que emoções, hein? Só 26 minutos do primeiro tempo. Muita coisa acontecendo. E a decisão é só no domingo. Em São Paulo, no Pacaemu. Carlinhos. Preocupado com as descidas do Botafogo pela direita. O Cabralzinho manda um aviso. Não quer que Marcos Paulo se aventure muito no ataque. Aí o Wagner. Marcelo Passos. Galo. E já vai se aventurar de novo por lá o Marcos Paulo. Tá na boa. Capricha no cruzamento. A bola sai muito forte. É só tiro de meta para o Botafogo. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Pode comemorar que tem sabor de Coca-Cola. Aí você viu o Wagner. E por falar no Wagner, ele sofreu só 3 dos 23 gols em jogos no Rio, né? No estádio do Rio, porque o Botafogo joga o Caio Martins, que é de Terói, essa coisa toda, mas... Galvão, presta atenção que o Santos adiantou um pouco a sua marcação na saída de bola do Botafogo. É, você falava do retrospecto aí do Wagner, que é muito bom. E aqui no Maracanã, então, é excelente. Já faz seis meses que o Wagner não sofre gol aqui. A última vez foi na vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Botafogo no Campeonato Carioca. Então o Santos parte com o Jameli na tentativa de quebrar essa invencibilidade do Wagner, mas fica na marcação de André Silva. Leandro. Gonçalves. Aí o Jamir. O lançamento é para o Túlio. Apesar de toda a chuva, a temperatura é de 28 graus às 10 e 15 da noite. Aí o Túlio faz a fita, mas adianta demais. Não é muito a dele jogar ali fora da área. Carlinhos toca de lado. Pede e recebe o apoio de Wagner. Fica livre de marcação e vai puxar o Santos à frente. Prefere parar. O Cabralzinho está do lado dele ali, gritando uma barbaridade. Olha o Cabralzinho ali. Marquinhos capixaba. Galo. Donizete fica à distância. Nós falamos aí que o Wagner só tomou três gols nos jogos no estado do Rio e que há seis meses não toma nenhum gol. Mas o Santos tem o melhor ataque do campeonato. Já já vem aí uma frase para animar um pouco a torcida do Santos. Carlinhos. Mais abertura com o Wagner. Giovanni. Giovanni pede por baixo. Agora ele fugiu da marcação. O Wagner não viu. Deu sorte. A bola bateu no Sérgio Manuel. Chegou no Giovanni. Melhor a marcação do Leandro. Gotardo fica sentindo o rosto. Giovanni pega. Sai também do Beto. A enfiada de bola com o Robert. A bola muito forte. Já era marcado o impedimento. Mas de qualquer maneira a bola saiu pela linha de fundo. Está aí. Você viu o Gotardo que sentiu o rosto. O Robert. E a repetição do lance para você. Segundo o Bandeira ele entrava impedido. No momento do lançamento. Na hora que a bola tem que se mexer. Na hora que a bola se mexe está uma coisinha na frente. É isso, Arnaldo? Exato. Está um pouco na frente. Por isso é o impedimento. Mas foi o impedimento. O jogo está bom para o juiz. Os jogadores estão se respeitando. Estão jogando na bola. Não há violência. É um bom espetáculo. Vamos nos aproximando dos 30 minutos do primeiro tempo. Donizete. Parte no mano a mano. Como disse o Júnior. Para cima do Marquinho Capixaba. Deu Marquinho Capixaba por baixo. Aí veio o Beto. Fez o toque sutil. Mas foi mais esperto que ele. O Carlinhos. Robert. Wilson Goiano fica lá no combate. Marcos Paulo aparece. Goiano vai para cima de novo. Vai estreitando o campo ali para o Marcos Paulo. Robert. Santos toque a torcida do Botafogo. Vai. Fica na marcação. Marquinho Capixaba. Aí o Wagner. Sérgio Manuel à distância. Ele busca jogo com o Jameli. De novo para Wagner. Dá o combate. Sérgio Manuel. O trabalho de Carlinhos pelo meio. Chegou para o Robert. Tentou girar. O Botafogo tome parte. Na velocidade. Donizete. Não teve domínio. Leandro. Leandro. Bonito lance. Também em cima de Marcelo Passos. Aí adianta demais. Jameli recupera. Parte de frente para o crime. Toca para Giovani. Lance perigoso. Marcelo Passos. E o Gonçalves vem por baixo. Acabar com a festa. O André Silva levou na mão. Ali o juiz não viu. Aí o Gonçalves fez o toque de novo. Nós dizemos dos gols do Santos. Da esperança para o torcedor do Santos. Enquanto você vê o Giovani. E aí o Gonçalves. E olha só. O Santos só não fez gol em quatro dos 25 jogos que disputou. É uma marca impressionante neste ataque de 50 gols no Campeonato Brasileiro. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line pessoal. Sua agência Itaú em casa. Botafogo toca a bola curtinha por ali. André Silva. Passamos dos 31 minutos. É o primeiro tempo. Um para o Botafogo. Zero para o Santos. O gol de Gotardo. Falta cometida em cima do Sérgio Manuel. Túlio teve pressa na cobrança. Wilson Goiano fica livre lá pela direita. Só agora vai chegando o Roberto. Túlio pede e recebe. Olhou de lado para ver com quem podia jogar. Esqueceu da bola e não teve domínio. Aí o Jameli. Marcelo Passos. Ele e o Carlinhos. Outra vez Jameli. Toca bem o Santos. Marcelo Passos. Tinha o Jameli para lançar. Não quis. Demorou. Inverteu pela esquerda com o Robert. Beto é quem sai no combate. Aí o Galo. O Túlio fica muito à distância. Outra vez o Robert. Leandro foi na bola. Foi pintado. Tabela curta com o Jameli. Finta em cima do Sérgio Manuel. Fechou o Wagner. Subiu a bandeira. Não vale nada. Seguiu no lance o Wagner. Foi para a finalização. O Sidraque Marinho faz lá o sinal. Ele acabou marcando o impedimento. Que você confere aí. Eu tenho minhas dúvidas, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Em dois jogadores do Botafogo lá no meio, Arnaldo. Nenhuma dúvida. Não estava o impedimento. O impedimento é no momento do passe. É a segunda vez que o Antônio da Hora, filho, erra. Ele está muito inseguro. É uma bandeira ainda sem experiência para uma grande decisão. Dessa, você pode atrapalhar a arbitragem. É a segunda vez, hein? Ele para se livrar da responsabilidade e ergue a bandeira. Aí vem o Botafogo. Wilson Goiano. Tem Túlio ali a seu lado. Prende a bola. Tenta o lance individual. Tentativa com Donizete. Marquinho Capixaba tirou. Leandro. Faz bem o toque para o apoio do André Silva. Donizete se mexe. Lançamento é para ele. Ajeita. Vai para cima da marcação de Marquinho Capixaba. Tentou voltar com o André Silva. Se complicou. Galo. Daí para a Jameli. Finta bonita. Vem o André. Melhor Jameli. Encaro o Leandro. Faz bem o toque do lado com o Robert. E ficou sentindo o Jameli ali no meio campo. Sobra aqui a do Wagner. Ele toca para fora para que o Jameli seja atendido. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Corsa Sedan. O Sedan fora do sério. Você viu que depois que o Jameli tocou a bola. Veio o calço ali. Pegou no tornozelo. Essa dói Júnior. Essa se você não tiver preparado dói mesmo. Quer dizer. É aquela dor que passa rapidinho. Basta botar um pouquinho daquela água aberta. Aquela bola. É, mas o Sidraque Marinho não autorizou o atendimento e o jogador já se levantou. Júnior, passamos aí dos 33 minutos. Alguma alteração tática depois do gol do Botafogo? É, o Santos avançou um pouco a sua marcação, né? Está fazendo a marcação mais em cima da saída de bola do Botafogo. O Botafogo está deixando um espaço na hora que ataca entre a sua defesa e o meio campo. É perigoso porque tem jogadores, o Santos, de habilidade e velocidade. E se pegar uma bola ali, vai sair uma tabela e as coisas podem complicar. Aí o Robert. Beto. Outra vez o Sidraque marca a falta que favorece ao time do Santos. Está lá o Gotardo, o homem do gol ali na marcação em cima de Giovani. Não estão dando espaço para o Giovani jogar. Galo vai para a cobrança. O Santos começa no seu próprio campo com o Marquinho Capsaba. Wagner. Jameli na devolução para Wagner. Chega Gonçalves. Aí quem trabalha é Leandro, parte com a bola dominada. Tem o Beto de um lado, o Donizete se mandando pelo outro. O lançamento é errado pelo meio. Fica apenas a sobra para o Edinho. E aí o Narciso sai tocando. Marquinho Capsaba. Wagner. Outra vez Marquinho. Capitão Galo pediu, recebeu. O Giovani então vem buscar. Está difícil receber lá na frente. Tentou entre as pernas do Sérgio Manuel. Ainda deu o Giovani. Donizete aperta. Melhor para a Donizete. Giovani insiste. Recupere a sobra do Marquinho. Marcos Paulo. Beto fica à distância. Vem buscar Robert. Marcelo Passos se enfia. Faz a finta em cima do Jamiro Robert. Passamos aí dos trinta e cinco. Confira o placar. Um a zero o Botafogo. O gol de Gotardo. Narciso acaba com a tentativa de contra-ataque do Botafogo. E lá vem o Santos. Vai se posicionando mais à frente. Excepcional a inversão para Wagner. Saiu do gol. O outro Wagner, né? A bola para o Wagner do Santos. Saiu do gol o Wagner do Botafogo. Sérgio Manuel, Donizete e André Silva. Daí o Donizete. Até agora ele não se deu bem nessa jogada individual em cima do Marquinho, não. Marquinho foi no corpo do Donizete. Marcou lá a falta. O Sidraque Marinho não deu obstrução, não. Ele deu falta mesmo porque ele não ergueu o braço. Não é obstrução. Houve empurrão. Quando há obstrução, não há o contato corporal. Aí houve o contato corporal. Tá certo, juiz. Foi falta. Tiro direto. Deveu lá o filho do rei preocupado. A vida do Santos se complicou nos cruzamentos, nas bolas altas. Donizete teve uma chance e depois o Gotardo fez o gol. André Silva vai para a cobrança. Gotardo foi de novo para a área. Olha o lançamento. Quem sobe, Narciso sobe e tira. Robert tenta o contra-ataque. Deixou o Leandro na saudade e partiu. Só tem o Wilson Goiano. Botou na frente o Robert. O Goiano foi na perna dele para fazer a falta. O juiz disse que não. Diz que não houve, que o Robert se jogou e advertiu ali o Robert. Vamos ver a repetição. Tem o Goiano. O Robert vai tocar e partir. Vamos ver. E aí não houve realmente nada. O Robert se jogou. Estava em cima do lance. O Sidraque Marinho. O juiz é esperto, hein? Não só ele, mas o Wilson também, o Goiano, né? Porque ele sabia que estavam vindo os quatro jogadores do Botafogo de frente também. Quer dizer, ele deixou a bola correr para ele evitar de fazer a falta. Aí Donizete bota na frente e sai de três. Fica na marcação do quatro. Do quarto jogador. O Narciso por baixo. Torcedor do Botafogo pediu a falta que não houve. Carlinhos. Jameli. Leandro da Dura. Ele volta no Wagner. Olhou para trás. O Marquinhos Capixá mandou ele ir para frente. Só que ele desobedeceu e voltou do próprio Marquinhos. Aí o Narciso. Galo orienta. Manda ele tocar de lado com o Marcos Paulo. Trinta e sete minutos. Primeiro tempo. Um a zero. Vai vencendo o Botafogo. Gol de Wilson. Gotardo. Aí o Wagner. Sérgio Manuel já vai chegar em cima dele. Tenta achar alguém. Faz a jogada individual. Bonita para cima do Sérgio Manuel. Lá vai o Wagner. Vem Leandro. Daí para a Jameli. Sérgio Manuel vem por baixo. Pega a bola. Pega o Jameli. A bola sai. E o Sidraque está dizendo que é falta. Está dizendo que houve a falta. E nesta entrada do Sérgio Manuel em cima do Jameli. Houve mesmo. A imagem mostra claramente para você. Wagner na cobrança. Volta para Carlinhos. Esse chuta bem no gol. Mas não teve nenhuma chance. Leandro tirou. Donizete. Mobiô perdeu. Marcelo Passos para a Giovane. Botou na frente. Olha a chance. Olha o gol. Gol. É do Santos. Na bobeira da defesa do Botafogo. A bola tocada. Gotardo se esticou. Não achou. Caiu para a Giovane. Ele e o goleiro. E aí ele não perdoa. Sabe tudo. Com extrema simplicidade. Muita categoria. Deu um tapinha por baixo da bola. Tirou o goleiro do lance. Deixou lá dentro. Saiu para o abraço. Mais um gol de Giovane. Com a marca de quem conhece muito. Tudo igual no Maracanã. Aos 38 minutos e 30 deste primeiro tempo. Giovane deixa tudo igual. Seu décimo sétimo gol. Um para o Botafogo. Um para o Santos. É a vez da torcida do Santos gritar. Comemorando o gol. E aí marcou bobeira. A defesa do Botafogo. Ela ficou livre para o Giovane. Um erro de passe, né Galvão? Na saída de bola. Um erro de passe o Giovane. Ele e o goleiro. Sabe tudo o Giovane. Desconto prejuízo do time do Santos. Volta a ter um grande resultado no jogo. Este resultado de empate já vamos chegar aos 40 deste primeiro tempo. 30 anos. Globo e você tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Aí o Edinho preocupado. Pé de 4 na barreira. Bola molhada. Bola pesada. Campo molhado. Sérgio Manuel bate muito forte na bola. Vai partir na perna esquerda. Preferiu o toque. Para o André Silva. Tenta o cruzamento. Tenta a finta. Se atrapalha. Fica no chão. Jameli fica com a bola. Tenta o Giovane. Leandro chega. Tudo igual no Maracanã. Um bota fogo. Gol de Gotardo. Um. Para o Santos. Gol de Giovane. Sérgio Manuel. Faz boa jogada para Beto. Pode até bater. Pé esquerdo. Edinho foi. Viu que ia para fora. Tirou o braço. É só tiro de meta. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider. É hoje. Ter férias para seus pés. Você já viu. Já reviu. O gol do Giovane. Mas agora vai ver para o outro ângulo. O ângulo invertido. Pelo outro lado. Olha só como o Giovane chega. Mas que toque de craque. Não deu a menor chance para o goleiro. Uma tapinha na bola. Ele joga. Muita personalidade. E agora acertaram. Exatamente o Giovane. Foi o Jamir número 8. Que recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. Aí o Giovane que fica no chão. Entrada dura do Jamir. Que você revê agora. Vem por trás o Jamir. Dentro da bola. Pega ali. A perna esquerda do Giovane. Ele ficou sentindo muito. E o primeiro cartão amarelo do jogo. Para o Jamir que aí está. Ele não estava pendurado com dois cartões. Dois cartões no Botafogo. Em campo só olhando. Aí o Giovane. Impressionante a frieza dele. Quando ele está perto do gol. Tem uma visão muito completa de tudo. Quando ele faz. Quando chega perto do gol. Aniversário do Giovane. Tem alguns jogadores. Que dão a impressão. De fazer muita força. Para jogar futebol. Os outros. Nos passam a impressão. Que futebol é a coisa mais fácil do mundo. Como era o Júnior. Por exemplo. E é o caso do Giovane. Futebol fica fácil. Eles tocam com extrema simplicidade. E essa simplicidade. Né Galvão. É que se torna mais bonito. Aí o Santos. 10h30 da noite no Rio de Janeiro. Segue a chuva. 42 do primeiro tempo. Um para o Botafogo. Um para o Santos. É a grande decisão do Brasileirão. Primeiro jogo. Segundo. E definitivo. Será no próximo domingo. No Pacaemul. Aí vem Sérgio Manuel. Faz o toque com o Túlio. Devolução para Sérgio Manuel. Narciso vem. Ele fica no chão. Está marcada a falta. O Cidraque Marinho não viu. Que o Botafogo levava. Uma vantagem. E que o Túlio ficava de cara para o gol. Olha só aí o Sérgio Manuel. Aí chegou o Narciso. O Manuel ali fez o toque. E o Túlio entrava sozinho. Sozinho para ficar de cara para o gol. Reclamaram os jogadores do Botafogo. Aí o autor e técnico do Botafogo faz uma expressão irritada. De qualquer forma o Botafogo tem uma cobrança ali que leva muito perigo contra o gol do Edinho. Não houve lei da vantagem. Ele sofreu a falta desse rapa. O Júlio apitou. Depois é que ele chutou e passou para o Túlio. E o Túlio fez o gol. Não houve lei da vantagem. O jogador só passou depois que ele apitou. Está certo, Júlio? Wilson Goiano e Sérgio Manuel. É um lance muito perigoso contra o time do Santos. Edinho está preocupado aí na formação da barreira. Praticamente o time inteiro do Santos vai para a barreira. Alguns jogadores do Botafogo se metem por ali. Essa cobrança é com jeito, não é com força. Sérgio Manuel caprichou, bateu, subiu a barreira para tirar de cabeça. Ele visava o ângulo esquerdo do Edinho. Vai lá, cumprimenta o jogador que fez o corte. E vem novo escanteio. Foi no escanteio que surgiu o gol do Botafogo. 43 e 40. Botardo na área. Olha a cobrança, passou o toque no cabeça do Túlio. É no Botafogo! Parece que a bola procura o artilheiro. Donizete não achou. Ela pega no Giovani e vem para o Túlio debaixo da trave para dar um tapa na bola e sair para o abraço. Pegou no craque Giovani na perna esquerda. Sobrou para o Túlio e o Túlio não perdoa. O Túlio marca. Bota o Botafogo na frente de novo. Dois para o Botafogo. Um para o Santos. 44 do primeiro tempo. Esse jogo vai ter muita emoção. Imagine o de domingo. Imagine o que vem pela frente. Prepare aí o seu coração, torcedor do Botafogo. Torcedor do Santos. Falta em cima do Wagner. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Pode comemorar. Que tem sabor de Coca-Cola. Dois para o Botafogo. Um para o Santos. Glotardo e Túlio. Giovani para o Santos. O Botafogo fez o gol num momento importantíssimo do jogo. A tentativa do Wagner. Sérgio Manuel vem por baixo. E depois de marcar o seu 22º gol do campeonato, Túlio cumpriu a promessa e comemorou, socando o ar, imitando então o gesto do maior jogador de todos os tempos, o Pelé, pai do goleiro Edinho. O Botafogo, de qualquer maneira, segura esta vantagem no final do primeiro tempo. Passamos dos 45º. Daqui a pouquinho vem o show do intervalo para você. Melhores momentos, os gols, os três gols, os números, tira a teima, tudo para você. No show do intervalo daqui a pouquinho. Vanuti vem aí com o show do intervalo. Galo toca no meio. Já já Fernando Vanuti, o show do intervalo. Robert tenta o toque, dá de graça para Beto. O próprio Robert fica com a sobra. Veio por baixo o Wilson Goiano, tocou a mão na bola. E o lance favorece ao time do Santos. Passamos dos 46º. Estamos aí nos acréscimos do senhor Sidraque Marinho. Foi bem ele, Arnaldo. Um excelente primeiro tempo. Aptou em cima, aplicou corretamente. O único cartão amarelo ao jogador do Botafogo, Jamiro. Realmente muito boa a sorte que traz nesse primeiro tempo. Aí Jameli tenta o lance. Túlio aperta também. Vem Leandro, vem Donizete. Ele troca para Marquinhos. Capixaba. O Santos começa com o Narciso. O Botafogo saiu na frente 1 a 0. O Santos foi buscar o empate. Saiu do prejuízo. O Botafogo botou vantagem de novo. Giovani fez para o Santos e tudo. Botou o Botafogo na frente. Já já o show do intervalo com o Fernando Vanuti. Jameli. Falta nele por trás. Juiz deu sequência na jogada. Aí o Wagner. Procurou o caminho mais congestionado. Se complicou. Galo briga pela bola. Marcelo Passos vai. Gotardo insiste. Sobra de Giovani. E a falta em cima dele por trás. A marcação em cima do Sidraque. Botafogo reclama. O Santos cobra rapidamente. Só que subiu a bandeira aqui. Do Antônio da Hora. O Santos bateu. Tentando aproveitar o time do Botafogo reclamando. Mas bateu para o jogador em impedimento. Ou pelo menos o bandeira marcou o impedimento. 47 e 25. Aí o André Silva. Ergueu o braço o Sidraque Marinho. Final do primeiro tempo. Dois para o Botafogo. Um para o Santos. Gotardo e Túlio para o Botafogo. Giovani para o Santos. Por enquanto faz festa a torcida do Botafogo. Agora imagine o que vem no segundo tempo. O que vem no jogo do Pacaembu no próximo domingo. O bicho vai pegar. É muita emoção. A previsão para essa decisão de campeonato brasileiro. Já já o show do intervalo com o Fernando Vanotti. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Mané e Pelé. Garrincha, Pelé. Um Maracanã inteiro para duas glórias do futebol brasileiro. Botafogo e Santos fazendo a primeira partida na final do Brasileirão 95. E que jogão. Que jogão. Por enquanto vai dando o Botafogo 2 a 1. A gente começa o show do intervalo com o movimento técnico do primeiro tempo. Acompanhem comigo. Atenção. Os números de posse de bola. Veja só. O juiz da partida, Cidraque Marinho, deu 47 minutos e 30 segundos nesse primeiro tempo. A bola rolou bem em 30 minutos e 27 segundos. Autorizar o reinício do jogo. Vai autorizar Cidraque Marinho. Vai recomeçar o jogo no segundo tempo. Dois para o Botafogo. Um para o Santos. O placar do primeiro. Gotardo e Túlio para o Botafogo. Giovani para o Santos. Checa o cronômetro. Cidraque Marinho. Vai autorizar. Ele olha lá para ver se já retiraram o rapaz atrás do gol. Fica esperando. Aí pede sorte. Cidraque Marinho autoriza. Mexe na bola o Botafogo. Começa o jogo no segundo tempo. 45 minutos para o Botafogo tentar ampliar a vantagem. 45 minutos para o Santos tentar. Pelo menos uma igualdade que seria um grande resultado para o Peixe. Aí o Botafogo na primeira tentativa. Já chegou rasgando por baixo o Marcos Paulo. E o lateral é para o Wilson Goiano. É a primeira partida da grande decisão do Brasileiro de 95. A bola enfiada para a Donizete. Partiu. Leva perigo. Chegou na cara do gol. Tocou para trás. Mas não quem chuta. Chegou na cara do gol. E tentou a jogada contra o Julio. O Edinho já saía para cima dele preocupado com a finalização aí. Ele olhou de lado. Deu mais um toque. Podia arriscar o chute. Tentou o Beto no meio. Chegou atrasado o Beto. O Beto foi para dentro do gol. E a bola passou direto. Aí o Donizete. O Botafogo teve uma grande chance logo no reinício do segundo tempo. Só agora nós vamos chegando a um minuto deste segundo tempo. O Wagner evidentemente não tem pressa. É aquilo que o Júnior dizia. O Santos amadureceu em uma semana. O próprio Giovani disse. Resultado 2x1 o Botafogo. Mas não é ruim para o Santos. Terminando assim. Basta uma vitória por um gol de diferença em São Paulo. Se terminar assim o Botafogo passa a ter o direito do empate. No jogo do próximo domingo. O Santos vai buscar, mas vai com cautela. Aí o Giovani. Vai deixando a cobrança mais para trás. Carlinhos. Mexe de lado com o Wagner. Volta no Carlinhos. Deu duro o Donizete. Insiste com o Wagner. Daí para a Jameli. Na habilidade. No toque o Santos vai chegando. Carlinhos vai curtir uma de ponta direita. Olha o desquiada para a Jameli. Chegou batendo, mas passando da linha da bola um pouco. Se complicou. Jogou à esquerda do Wagner. Botafogo teve uma chance de imediato. O Santos teve outra e deu um troco. Assustando ali o goleiro Wagner. Você viu na repetição. Como chegou fácil o Carlinhos pela direita. O Tulo está aí. Feliz da vida. Achando graça de tudo. Melhor o Galo em cima do Donizete. Carlinhos ajeita. Aí o toque para a Jameli. André Silva saiu na marcação. Ele prende a jogada. Começa mais atrás com o Galo. A chuva aperta de novo. Beto vem no combate. Robert faz o toque. Houve a falta no Robert. O juiz preferiu dar sequência. Leandro. Daí para Sérgio Manuel. Beto vem buscar. Abertura para a Donizete. Pela direita ele leva a vantagem. Falta por baixo em cima dele do Galo. E o Galo está pendurado. Vai receber o terceiro cartão amarelo. Portanto está fora do jogo de domingo. É o primeiro jogador a ficar fora da partida de domingo. O Galo veio por baixo. Entrou duro ali em cima do Donizete. Está correto o juiz, Arnaldo? Corretíssimo. Donizete partiu com a bola. O Galo não tinha outra alternativa. E parou com falta. Parar com falta é antijogo. Cartão amarelo. Está certo o juiz? É um desfalque importante para o time do Santos. É o capitão do time. Tem ascendência sobre os outros jogadores. É importantíssimo. Principalmente porque ele é o jogador de equilíbrio do meio campo. É aquele que faz as viradas de jogo agora. Aí vem bola na área do Santos. Túlio fica ali marcado. Marquinhos Capixaba encosta nele. Lá vem o Wilson Goiano para o lançamento. Jogou. O Santos já fez o corte. A volta do Wilson. Outro cruzamento. Cabeceia Marquinhos Paulo para trás. Gonçalves tenta do outro lado. Narciso vem em cima dele. Está aí o Narciso. O Gonçalves na frente. Ele bate e sai jogando com o Wagner. Aperta por lá Jamir. Outra vez Gonçalves. Outra vez Narciso. Tira de lá de qualquer maneira. Botafogo tenta botar pressão. Dois para o Botafogo e para o Santos. Gonçalves parte por lá. Donizete. O Gonçalves aguarda na área. Recunda a bola para a Jamir. A tentativa era com Donizete. O corte foi feito. Jamir insiste. Marcelo Passos recebe de volta. Chega para Giovani. Leandro deu duro. Veio por trás. Comete a falta. E aí os jogadores do Santos. Tentam pressionar o Aptro. Mas não houve aí o lance realmente para cartão. Giovani deixou o corpo cair. Jameli. O jogo vai esquentando. E a chuva vai aumentando cada vez mais. Jamir. Sergio Manuel. É impressionante o sistema de drenagem novo. Do novo gramado do Maracanã. A bola continua a rolar. E está chovendo há cinco horas. É realmente é impressionante. Parece que é um tapete mesmo. Apesar de toda chuva. Sem falar que a administração do Maracanã autorizou a realização de uma preliminar antes da partida. Vamos aí nos aproximando dos cinco minutos do segundo tempo. Dois para o Votafogo. Um para o Santos. Está aí o Narciso. Busca a jogada com o Marcos Paulo. Robert. A marcação dura por baixo nele do Wilson Goiânia. A bola saiu. E apenas lateral para o time do Santos. Trinta anos. Globo em você. Tudo a ver. Itaú Bank Line pessoal. Sua agência Itaú em casa. Túlio dava trabalho ali para o Marquinho Capixaba. Passamos aí dos cinco minutos. Dois. Botafogo. Gotardo e Túlio. Um para o Santos. Gol de Giovani. É o Santos quem vai à luta. Tentando tirar o prejuízo. Não chegou no Marcelo Passos. Primeiro no lance de Gonçalves. Bola enfiada na frente para Donizete. Jogadores do Santos pedem um toque de mão. O juiz manda seguir. Túlio recebe. Olhou para a direita. Enfiou bem para o Beto. Tem Jamir. Donizete já quer o trusamento. A bola é para ele. Saiu fechada. Se jogou o Donizete. Carlinho estava na marcação. A bola passou direto. E aí é só tiro de meta para o goleiro Edinho. Flair. Estilo perigoso. O segundo capítulo. Daqui a pouco. Depois das emoções do futebol. É a primeira da grande decisão de 95. O Túlio segue ali de maestro pedindo o grito da galera. Marcos Paulo. Narciso. O Galo comando. O Galo que você sabe já está fora do próximo jogo. É esse com a bola aí também deve ficar o lateral Wagner. É que hoje ele foi punido com três jogos de suspensão. Amanhã o Santos vai tentar um efeito suspensivo nessa pena. Olha o Giovani fez ali um malabarismo girando o corte para tentar tocar a bola para o Carlinhos. O Wagner está jogando porque... Tem 24 horas para ser comunicado oficialmente o time do Santos. Ele foi suspenso no final da tarde. Por isso ganhou condições de jogo. O Donizete reclama. O árbitro deu a falta. Ele disse que não ouviu nada. A galera também chiou. E o Santos sai jogando. Em compensação no domingo o Santos conta novamente com o lateral Marcos Adriano e o zagueiro Ronaldo que hoje cumpre em suspensão. Marcos Adriano tomou o terceiro cartão e o Ronaldo que foi expulso no jogo contra o Fluminense na grande vitória do Santos. Inesquecível para o torcedor Santista por 5 a 2 no último domingo em cima do Fluminense. Rapaz que invadiu o campo. Um pouquinho para cá dessa lateral. Se puder mostrar, está saindo preso. Aí o Botafogo tocando. Galera nele. Não tinha nada que fazer dentro de campo. Aí vem o Botafogo. Transa a jogada lá pela esquerda. Donizete vai na finta. Fica no chão. Pé de falta. Se o Dracmarinho não deu. Jogadores do Botafogo reclamam muito. Jameli. Leandro chega no corte. Bola tocada atrás para Jamila. Ele olhou para o Beto. Enfia a bola com o Beto. Túlio já partiu. Buscou a jogada pela direita. Vem o Wilson Goiano. Melhor que ele o Robert no lance. Tenta ganhar espaço. Fica difícil. O Goiano dá duro. Não faz a falta. Ele busca o trabalho do Narciso. Bom. Toque pelo meio para Carlinhos. Leandro já sai no combate. Ele abre. Abre bem pela direita com o Wagner. 8 minutos no segundo tempo. Cada minuto é importante. 2 para o Botafogo ou para o Santos? Tonsila do Botafogo cresce. A do Santos responde. Aí o Wagner. Giovani. Ele fica no chão. Se jogou. O juiz não deu. Parte o Botafogo no contra-ataque. Donizete e Gonçalves na bola. Cruzamento na tentativa de Túlio. Vem por baixo. Marcos Paulo para atirar. E o Santos tenta dar o troco no contra-ataque. O Botafogo fica sem o seu zagueiro Gonçalves que tinha partido para o ataque. Beto briga por ela. Melhor Giovani. Ganha também de Leandro. Adianta demais. Rasga a Jamir de qualquer maneira. E aí vem o Botafogo outra vez. Donizete sai de dois. Adianta. Narciso por baixo para levar vantagem. Marcelo Passos. Daí para Robert. O jogo é franco. Os dois times tentando partir. O Santos quer um empate. O Botafogo quer um gol a mais na diferença. Jamir. Sérgio Manuel. André Silva parte lá pela esquerda. Ele não toca. Prefere Túlio pelo meio. Daí para a Jamir. Agora sim chegou para o André Silva. Tem a chance do cruzamento. Prefere jogar com o Sérgio Manuel. A devolução nas costas de Wagner. Se antecipou o Wagner e a falta do jogador do Botafogo. Chegou bem na antecipação. O Wagner veio por trás. O André Silva forçou a barra. O juiz marcou. E você vê aí na repetição. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Corsa Sedan. O Sedan fora do sério. Aí o Santos se arrisca de novo. Robert. Deixou o Beto para trás. Saiu também do Donizete. Levou vantagem em cima do Jamir. Gotardo era o último. Porque o toque era para o Giovani. Ele ia de cara para o crime. Wilson Goiano. Passamos dos dez minutos. Segue dois para o Botafogo. Um para o Santos. Gonçalves. Wilson Gotardo que fez o primeiro gol. Jamir. Aí para cima da marcação do Carlinhos. Busca a jogada com o Beto. Wilson Goiano. Aí enfiada para Túlio. Comprida saiu bem Narciso. Corta e já toca para ligar o contra-ataque. Robert. Marcelo Passos. Raspou de cabeça. Primeiro o Sérgio Manuel. Jamir. E dá duro nele. Leandro pelo meio. Jamir. Vamos ficar todos centralizados ali. Beto. Agora sim abrindo pela direita para a Donizete. Narciso não perde uma no mano a mano. Vem por baixo. Faz de novo o corte. Toca e segue o lateral. Você vê a marcação do Marcos Paulo em cima do Donizete. Vai para o chão outra vez o Donizete. Outra vez o juiz que ele forçou o lance. Acho que não houve a falta. Giovani. A abertura para Wagner. Vai aparecendo por ali Carlinhos e tem espaço para armar a jogada para o Santos. Aí o Galo. Como o Júnior disse, ele faz a inversão. Pega e abre. Abre então as laterais. Robert. De novo o Galo. Toque no meio para Carlinhos. No toque o Santos vem chegando. O apoio do Wagner lá pela direita. Jameli encosta. O lançamento é para Jameli. André Silva na marcação. Jameli tenta o espaço do cruzamento. Fica difícil. Outra vez Carlinhos. Galo já orientou para ele inverter aqui na esquerda. Ele obedece. Toca primeiro no Marcos Paulo. Daí para Narciso. Santos administra a posse de bola. Torcida do Botafogo. Vai. Sérgio Manuel na parada lá. Com o Wagner. O Wagner reclama do Bandeira. O Bandeira disse que bateu no ombro dele. E por causa disso. O lateral é do Botafogo. Trinta anos. Globo em você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Aí o Botafogo vai começar de novo. Bola muito mal tocada. De graça para Robert. Giovani já está pedindo. É para ele. Passou da bola. Olha a chance. Olha a Jameli. Bateu. Na trave. Veio o Giovani. Tirou. Gonçalves. Na bobeira de novo do Botafogo. Robert para a Jameli. Jameli na trave. Gonçalves tirou. Insiste o Santos. Aí o Jameli outra vez. Abertura com o Wagner. Santos chegou na cara do gol e desperdiçou. Galo vai bater de longe. Em cima do Beto. Parte no contra-ataque. A vez do Botafogo. Adianta de mais Narciso. Ganha mais uma. Marcelo Passos. Cresce o time do Santos. Partiu o Giovani. Subiu a bandeira. Do Luiz Eduardo de Souza. Giovani reclama. Faz cara feia. Olha o lançamento. Mas olha só como não estava, Arnaldo. Olha. Errou novamente. No momento do passo, o Giovani estava atrás. É a regra. Tem que marcar. E no momento do passo é que caracteriza o impedimento. Os bandeiras são muito fracos. Prejudicaram o Santos nesse lançamento. Terceira vez que é marcado um impedimento que não existia por parte do time do Santos. O Botafogo tem que prestar atenção. Já tomou um gol no erro de passe na saída de bola. E criou outra situação difícil para o Wagner. Novamente no outro erro de passe na saída de bola. Aí a marcação do impedimento do Donizete. A vez da torcida do Botafogo reclamar de que não existia um impedimento. Os jogadores do Botafogo tiveram esta tarde uma grande notícia na concentração. Os dirigentes do clube prometem um prêmio de um milhão de reais para dividir com o time em caso de título brasileiro. A câmera ali do impedimento mostrou que dessa vez o Bandeira estava certo e o Donizete estava impedido. Robert. Giovani. Abra o espaço. Parte de frente. Faz a finta. Lindo o lance. A Giovani sai de dois. Tentou fazer fila. Gonçalves tirou. Sérgio Manuel. Beto deixou passar. Chegou para o Wilson Goiano. No meio com o Beto. Tentativa de jogada com o Túlio. A sobra vai ser do próprio Beto. Atrás para o Sérgio Manuel. Muito esperto. Toque de primeira para o Wilson Goiano. Túlio fica pedindo na área. Ele vai no lance individual. Foi no corpo do Wilson Goiano. O jogador do Santos. O Carlinhos. O Cedraque Marinho em cima do lance marcou. Esse lance ele marcou obstrução. Deu tiro indireto. Está errado. Houve a falta. Veja. Ele vai no corpo. Vai no corpo. É falta. É empurrão. É tiro direto. Vamos ver se ele vai erguer o braço mesmo se marcou obstrução. Se ele erguer o braço é obstrução. Se não ele deu a falta, Arnaldo. Aí para que o Branco batafogo ele deu. Foi falta. Chegou nas costas do Jamir. Na segunda deu certo. Agora no peito do Jamir. Beto parte. A jogada é com ele. Túlio vai para a área. Está aí o Beto. Tenta ali em fundo. Bateu para trás. Galo chegou para cortar. Caiu. Ela ficou com o Narciso. Marcelo Passos. Robert. Giovani está pedindo. Deram espaço para o Giovani. O Robert não lançou. Preferiu o Jameli. De primeira tentativa para a Giovani. Gonçalves sobe e tira de cabeça. Lotardo. Giovani vem buscar. Tenta jogar de habilidade. Perdeu para o Jamir. Vai sair do lateral o André Silva. Uma mudança frequente nesse campeonato. O técnico Paulo Tuori passando. Sérgio Manuel para a lateral esquerda. Entrando o Iranildo no meio campo. Vai ficar mais ofensivo. Vai arriscar tudo, né Galvão? Vai arriscar tudo, disse o Júnior. Aí o Donizete. Abre o espaço lá pela esquerda. Túlio fica esperando. Ele vai tentar mais uma fita. Trombou com o Marquinhos. Voltou no Sérgio. Aí o Sérgio Manuel puxou mais atrás. Para o André que vai sair. Arriscou bater para o gol. A bola desviou no Carlinhos. E o lateral é para o time do Botafogo. 31 minutos no segundo tempo. E vai sair Robert no Santos. Para a entrada do número 16. Camando Caia. Aí Júnior também. Não vai modificar muito o time do Santos não, né? Até porque o Robert também voltava para ajudar e quando ia à frente fazia o verdadeiro ponto esquerdo. O Botafogo as melhores jogadas que faz é justamente com a caída do Donizete pelos flancos. Toda vez que ele faz a jogada saindo do meio para os flancos, ele cria sempre boas possibilidades de jogada de linha de fundo. E da onde, pela sua velocidade, ele chega com facilidade. Portanto, duas alterações. Aí o Iranil detrando no lugar de André Silva. Arrisca tudo o Alto Ori. E o Santos colocando Camando Caia no lugar do Robert. Para ter mais velocidade no contra-ataque. Cruzamento é para o Túlio. Ele desiste da jogada para deixar com o Beto. Permanece na área o Túlio. Aí a bola para ele. Tenta fim do Túlio. Sai do primeiro. Insiste. Bota na frente. Marquinhos. Capixaba tira. Giovani com o corpo. Deslocou o Jamiro. O juiz deu a falta. Tem pressa o Botafogo. Leandro bate de lado para o Beto. Daí para o Iranildo no primeiro lance. Linha de fundo. Capricha no cruzamento. A sobra vem o Beto. Arrisca. Chuta numa chamada. Camando Caia na sua primeira jogada. Deu o Wilson Goiano no primeiro lance. Dentro do cruzamento. Bate muito fechado. Edinho faz a defesa. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Corsa Sedan. O Sedan fora do sério. Passamos já dos 32 minutos deste segundo tempo. Segue a vitória para o Botafogo 2 a 1. Vai revertendo a vantagem ao Botafogo. Mas o Santos precisa de uma vitória simples. Só um gol de diferença no jogo do domingo. Vamos ter muita emoção no Pacaemun no próximo domingo. Aí Jameli. Encara a marcação do Jamir. Jamir por baixo comete a falta. Santos que não perde para o Botafogo aqui no Maracanã há 10 anos. É verdade que foram poucos jogos. Somente 3. Dos 18 jogos em campeonato brasileiro. 5 acabaram em 0 a 0. Mas o impressionante que dos outros 13 foram feitos 36 gols. Agora são 14 para 39 gols. É uma marca de quase 3 gols por partida. Sempre. Hoje temos aí os 3 gols. A história de Santos e Botafogo começou em 1918 com uma goleada do Santos de 8 a 2 em cima do Botafogo. De lá para cá o equilíbrio muito grande. 22 vitórias para cada lado. 22 vitórias para cada lado. 16 empates. E a grande goleada do Botafogo em cima do Santos. 5 a 1 em 1949. Alguns dados para você que gosta. Aí vem o Botafogo. Túlio joga para ninguém. Donizete tem que partir atrás. A chuva aperta outra vez. Donizete. E a falta em cima dele. Chegou por trás com muita vontade o Marquinho Capixaba. Cometeu a falta em cima do Donizete. Donizete reclama que é cartão. O Cidraque leva no papo. Leva na conversa. Não houve lance para cartão. Foi assim um calço. Claro que houve a falta. Mas não foi um lance assim de ante-jogo. Está certo o juiz. É apenas só advertir verbalmente. Absolutamente tranquilo esse Cidraque Marinho. Ele é calmo. Tem 42 anos. Corre bem. Tem personalidade. E os jogadores estão colaborando também. É de indicar dois ali. Só que é dois na barreira. Diz que está bom agora. Galvão, presta atenção a marcação dos zagueiros do Santos. Agora como eles tocam nos atacantes do Botafogo. Aí o Wilson Goiano no cruzamento. Giovani ajudando lá atrás. Fez o corte. Sobra do Beto. Lançou. Não há impedimento. Mas ninguém do Botafogo partiu. Apenas o Edinho que não quer nem deixar a bola sair. O Júnior está dizendo isso. Porque no primeiro tempo. Duas vezes. Os jogadores do Santos falharam. Não toca. Não sabe de onde vem. Aí passamos nos 35 minutos. Galo. Wagner. Aí o Jameli. Sergio Manuel rasga por baixo. Ele disse que foi na bola. O Juiz disse que ele não foi na bola. Ele disse que foi na canela do Jameli. O Jameli disse que pegou mesmo. Aí pelo outro lado. E você vê que pegou mesmo. 35 minutos. Vamos para os 10 minutos finais deste primeiro jogo da grande decisão. Dois para o Botafogo. Um para o Santos. Botafogo dá um passo. Ao reverter a vantagem. O Santos também dá um passo. Porque fica dependendo de uma vitória simples. E aí o bicho vai pegar a domingo em São Paulo. Por agora vem bola na área do Botafogo. O Branca sempre visando o Giovani. Dessa vez ele preferiu inverter e jogar aqui pelo outro lado com o Marcos Paulo. Para o Giovani Gotardo. O Giovani ficou no chão forçando a falta. O Juiz disse que não houve. Agora o Giovani tem liberdade. Aí é perigo. Olha o cruzamento. A Manu caia. Pula. Não acha nada. Sérgio Manuel no primeiro lance. A sobra. Bate no passos. Toca o Wilson Goiano. Aí o Beto. Donizete é perigoso. Contra ataque do Botafogo. 3 contra 3. Donizete. Adianta demais. Mas leva vantagem ainda a ele. Não quis o Iranildo. Jogou direto para o Túlio. Wagner fez o corte. Sérgio Manuel. Iranildo está pedindo. Ele prefere o Beto. Em situação difícil. Bota na frente o Beto. Abre o espaço. Arrisca o chute. Desequilibrado. Pega torto. Pega mal. Joga muito longe do gol do Edinho. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Aí o Edinho. Que evidentemente não tem pressa. Cabralzinho coloca Macedo no aquecimento. Olha só. Ele quer mais. Botou o Camanoca e vai com o Macedo. É. O jogador de velocidade. Por que que vai acontecer? Ele vai segurar esse resultado esperando em uma arrancada, no lançamento de chegar mais para o empate. Mas é que mais me impressionou no Cabralzinho. Nesses jogos todos do Santos nessa arrancada para chegar a decisão e agora na própria decisão é a ousadia dele. Ele vai sempre para cima. Mas tanto que o ataque dele tem 50 gols. Botardo bota ali atrás. Goleiro Wagner. Vai sair Jameli. Tullio fez o toque de cabeça. Não houve falta. O lateral é do time do Santos. Estamos aí a sete minutos do final do jogo e mais os acréscimos do Sidraque. Gajá alteração no Santos. Vai sair o Jameli para a entrada do Macedo. Carlinhos trabalha a bola ali pelo meio. Marcos Paulo sempre livre de marcação. Beto sempre demora para chegar. Marcelo Passos para trás. A bola enfiada na frente. Camanducaire é muito liso. Deixou o Gotardo pelo caminho. Wilson Goiano. Deu de graça para Marcelo Passos. Daí para o Jameli. Tirou o Sérgio Manuel. Outra vez Marcelo Passos. Veio bem na marcação o Leandro. Sérgio Manuel. Parte com a bola. Faz bem o toque. Iranildo. A enfiada de bola para a Donizete do jeitinho que ele gosta. Aí no Manamano para cima do Marquinho Capixaba. Tullio aguarda na área. Vai tentar cortar para a linha de fundo. Fez o corte. Foi para o chão. Pediu a falta. O juiz deu o escanteio. O Edinho saiu na reclamação. Em cima do Aptro. Mas ele já marcava o escanteio. Você vê aí e confere se houve a falta. Ou se houve o escanteio? Foi tiro de meta. Não foi o escanteio. Bateu no joelho do jogador do Botafogo e saiu. Sérgio Manuel. Está valendo nada. Ele vai aguardar. Fale, fale. É exato. Ele vai aguardar a substituição. Entrada do número 15 Macedo. Vai entrar, portanto, o Macedo. No lugar do Jameli. Olha o Apto como está ligado no jogo. O Jameli foi saindo devagarinho. Ele já foi lá. Correu para cima do Jameli. Agora saiu. Não vai sair mais não. Cobrança para a área. Giovani tirou. Sérgio Manuel. Bate daqui. Bate de lá. Jamir tentou uma meia bicicleta. Não achou nada. Sérgio Manuel se complica no toque. O lateral é do Santos. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider é hoje ter férias para seus pés. Está lá ele acompanhando o Jameli para o Jameli sair rápido. Gostou da atitude do Apto, Arnaldo? Porque o Jameli demorou de senão. Agora não sai mais não. Vou bater o escanteio. A preocupação dele é que não haja uma perda de tempo nessas substituições. E com isso também demonstra um bom preparo físico. Está lá ele junto com o Jameli, mandando o Jameli sair. Galvão, essa entrada do Macedo, a gente também pode se referir porque o Iranilo foi praticamente jogar de ponte esquerda. Quer dizer, o Iranilo do Sérgio Manuel em cima do Wagner. Ele vai colocar o Macedo daquele lado para que possam ter dois jogadores contra dois na hora da briga pela posse de bola. E também para o Macedo preocupar um pouco o Sérgio Manuel. Passamos nos 40 minutos do segundo tempo. Dois para o Botafogo, um para o Santos. Aí o Sérgio Manuel. E o Macedo já lá na dele. Já junto ali do Sérgio Manuel. Jamir. Sérgio Manuel de novo. Tem o Leandro mais atrás. O Santos se fecha todo. Sabe que o resultado chega até a ser bom. Basta a vitória simples para o Santos no jogo do Pacaembu. O Botafogo sabe que teria que conquistar mais um gol. Para ficar numa situação mais sossegada. Com este resultado o Botafogo joga pelo empate e o Santos por uma vitória simples. Iranildo. Wilson Goiano. Iranildo de novo. Encarna a marcação. Bonito toque para Beto. Quando quis dominar se atrapalhou. Ajeitou no braço. O Sidraque Marinho estava lá marcando. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola pode comemorar que tem sabor de Coca-Cola. Você viu o Narciso ali mostrando que sentiu a clavícula direita. Aí o Marcos Paulo. Lá atrás do trabalho do Marquinhos Capixaba. Cumpriu bem ali o papel do zagueiro. Improvisado. No lugar do Ronaldo que volta ao time do Santos. No próximo jogo volta também o ala esquerda do titular Marcos Adriano. Em compensação o Santos perde o seu capitão Galo. O Santos sentiu um pouco a falta do Marcos Adriano. Pela sua velocidade. Um jogador que sai muito rápido da defesa para o ataque. O Marcos Paulo foi um pouco mais tímido na partida de Vila. Iranildo. Torcida do Botafogo. Grita fogo. Fogo tentando incentivar o Botafogo no finalzinho. 42 minutos. Iranildo de novo. Donizete outra vez caindo aqui pelo flanco. Está sentindo a clavícula mesmo Narciso. Tanto que ele não consegue a marcação chamando Donizete. Escorrega demais o Donizete. Aí a bola batida para frente. Escorregou. Patinou o jogo inteiro o Donizete. Está jogando com a chuteira com as travas de borracha. Que não são adequadas para o campo molhado. Tem jogador que não consegue jogar com as travas de borracha. Se for de trava alta sem ser de borracha. Aí fica aí escorregando. Marcelo Passos. Macedo. Puxa atrás para Wagner. Pelo meio do trabalho do Marcelo Passos. Deu duro o Jamiro. A sobra do Galo. Ajeita no peito. Deixa para Giovani que veio buscar. Descola o lançamento para Camando Caio Wilson. Goiano parte. Toma de frente e chega primeiro na bola. Fica difícil a saída do Wilson Goiano. Ele gira para frente de qualquer maneira. Aí o Beto vem brigar. Giovani foi no corpo do Beto Malandro. Esperto. Deslocou o Beto. Deixou o Beto e bola para ali de lado. Esse daí é o Cabralzinho. O Cabralzinho foi buscar a bola ali. Aí o Galo. 43 e 30. Túlio vai ficar com a sobra do toque errado do Carlinhos. Sai da marcação do Marquinhos Capixaba. Sobra de Jamir. Aí enfiou para o Donizete. Ele para o Narciso. Está sentindo. Donizete. Tenta o espaço do cruzamento. Fica difícil. Atrás com o Beto. Daí para a Iranildo. Tentativa de enfiada de bola para tudo. Deu de graça para o corte da defesa do Santos. E vem Giovani. Com liberdade ele é sempre perigoso. Arma jogada. Marcelo Passos de novo. Giovani Gotardo. Teve um ótimo trabalho na marcação do Giovani. Beto. Donizete. 44 e 2 a 1. Botafogo. Terminando assim o Botafogo joga pelo empate no domingo. O Santos precisa de uma vitória simples. De apenas um gol. Uma vitória normal. Marcos Paulo bota para frente. Giovani ajeita. Deu bobeira. Jamir tirou. Iranildo de novo. O Beto foi lá para a área. Por lá também tudo. Iranildo tenta o lance. Tenta a finta. Marcos Paulo que é bom marcador. O Donizete está com algum problema. Galvão. Ascendido a perna ali o Donizete. Tomou uma trombada. Deu uma trombada com o Narciso. E o Narciso já vai para o aquecimento. Para essa eventualidade do Donizete não poder continuar. 44 mas já vamos a 45. Divulgado o público aqui de 53.767 pagantes. Belíssimo o público com toda essa chuva. Hoje era dia para 100 mil pessoas no Maracanã. Renda de R$ 701,540. Camando Caia parte na velocidade e vai para cima na marcação de Gotardo. Ele habilidoso fez a fita. Foi puxado pelo Gotardo. Bem cartão aí. Correto o cartão amarelo. Camando Caia driblou. O Gotardo foi. Puxou e tomou o cartão amarelo. É o terceiro cartão amarelo do jogo. Uma arbitragem muito boa do Sidraque Marinho. A mesma coisa nos podesia dos dois bandeirinhas. Que precificaram o Santos em alguns lances de impedimento. E o técnico Paulo Torre muda de ideia. Manda de volta Narciso para o banco de reservas. Quem vai entrar é o Moisés. Jogador de marcação. Cabeça de área em lugar de Narciso. Ou perdão. Em lugar de Donizete. Ele agora não quer arriscar mais não. 45 e 40. Não tem mais do que arriscar. Já reverteu pelo menos aquela vantagem que o Santos tinha de jogar por dois empates. Vamos passando dos 45. Mas o jogo ainda não acabou. Sempre tem jogo. Aí a substituição. Moisés no lugar de Donizete. Marcelo Passos bate forte. O Wagner mandou abrir. Ele bateu. O Wagner caiu para a defesa. Fez em dois tempos. Júnior. Bom jogo. Resultado justo. E aí ergue o braço. Cidraque Marinho. Final de jogo. No Maracanã. Dois para o Botafogo. Um para o Santos. Aos 46 minutos. Já já você vai rever os gols. Com o Fernando Manotti. Fica a expectativa. Para o segundo jogo. O Júnior. O Júnior. Que é complicado. O Santos. Uma vitória simples. O Botafogo direito. Do empate. A coisa é complicada. O primeiro tempo. De 90 minutos. Foi hoje. Temos o segundo tempo. Em São Paulo. No domingo. O Botafogo. Foi merecedor da vitória. Jogou mais. Puxou mais o jogo para si. Acho que foi importante essa vitória. Não com muita diferença. Porque só assim não vai existir relaxamento nenhum por parte do Botafogo. Santos tem amplas possibilidades. Jogando no Pacaembu. De reverter também essa situação. Aí portanto as fichas sendo todas elas jogadas no domingo lá no estádio municipal do Pacaembu. E agora um protesto aqui do zagueiro Gonçalves que reclama da torcida do Botafogo. Aponta para a torcida do Santos. E manda a torcida do Botafogo vibrar como fez a do Santos. Aí a reclamação do Gonçalves que sentiu frieza por parte da torcida do Botafogo. Portanto as fichas ficam. As apostas ficam para o domingo. O Botafogo leva agora a vantagem do empate. O Santos precisa de uma vitória simples. E o campeão brasileiro de 95 será conhecido no próximo domingo no estádio do Pacaembu em São Paulo. Daqui a pouquinho o Fernando Vanucci vem aí mostrando os três gols para você. O que de melhor aconteceu neste jogo é a vitória do Botafogo por 2 a 1. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Botafogo sai na frente na decisão do campeonato brasileiro. Primeiro jogo e como nos velhos tempos do clássico sobrou emoção. Sobrou emoção no Maracanã essa noite. Sem dúvida. Vamos rever agora os gols de Botafogo 2, Santos 1 com a narração de Galvão Bueno. Aí vem bola na área do Santos de novo. Olha o toque de cabeça. Donizete, Bobinho perdeu. Marcelo Passos traz Giovanni, botou na frente. Olha a chance, olha o gol. Gol. Botardo na área. Olha a cobrança, passou o toque de cabeça. Segura. É do Botafogo. 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 Obrigado.